Teve uma solicitação, no caso da vítima, que ligou para a Polícia Militar, quando conseguiu se desvencilhar do seu companheiro. Ela ligou para a Polícia Militar e relatou que havia sido agredida pelo seu companheiro. Os policiais se deslocaram, só que esse agressor, esse companheiro dela, ele relatou que não havia agredido e que estava descansando, que ninguém ia entrar na sua residência. Mas a vítima relatou que realmente havia sido agredida, que ele tinha levado um tapa e tinha sido enforcada, falando que também esse companheiro tinha até falado que iria matá-la. Os policiais tiveram que usar de força, esse uso progressivo da força, para conter esse indivíduo, algemá-lo e conduzir para a delegacia.